Começa agora o programa Flávio Dino 400. Coragem e trabalho agora no Senado. Eu te chamo do governador mais competente que nós temos no Brasil, o nosso clubeiro Flávio Dino. Você não governou o Maranhão, você cuidou do povo do Maranhão. Você cuidou das crianças do Maranhão. Você cuidou dos trabalhadores do Maranhão. Quando Flávio Dino cria a Rede Sorrir. Ele está cuidando de mim. Quando Flávio coloca para funcionar 18 policlínicas. Ele cuida de mim. Quando ele cria a Rede Ninar. Ele está cuidando bem de mim e dela. Quando ele constrói o Hospital de Traumatologia e Ortopedia. Ele está cuidando da gente. Durante seus dois governos, Flávio Dino investiu mais de 20 bilhões de reais em obras e programas sociais. E atraiu outros bilhões de reais em investimentos privados. Agora tudo isso serve para quê? Dinheiro serve para quê? Grandes investimentos públicos e privados servem para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Esse é o papel do governo. Garantir que essa montanha de dinheiro que circula os bilhões. Chegue na casa de Dona Maria. Chegue na casa do senhor José. Eu fui cometido da Covid-19. O problema agravou-se de uma forma que eu fui transferido para o Hospital Macro Regional. Sem sombra de dúvida, foi um grande diferencial. O Hospital Macro Regional, para que eu pudesse realmente conseguir sair bem. Inclusive, não tive nenhuma sequela. Toda essa região do sul, muitas cidades próximas, elas realmente, os pacientes vêm para cá em busca realmente de um tratamento. E Imperatriz ganhou de presente. É um trabalho bem feito, né? Nesse sentido, ele traz uma resposta muito boa para a população. Os maranhenses agradecem muito. Quando eu fui eleito governador, eu assumi um compromisso com você. Cuidar da nossa gente e também do nosso futuro. E foi isso que nós fizemos com uma revolução na educação. Ou salvando milhares de vidas na pandemia. E criando o maior programa de proteção alimentar do país. Que são os restaurantes populares. Nós cuidamos da saúde do maranhense. Que hoje tem uma rede hospitalar de verdade. 26 novos hospitais. Rede estadual de combate ao câncer. Expansão das UTIs e da hemodiálise por todas as nossas regiões. E comigo no Senado, podem ter certeza. Os caminhos estarão abertos para o maranhense. É Lula, presidente, Flávio Dino, senador.